Quatro termos circunstanciados de ocorrências foram registrados, lavrados aqui na delegacia de plantão em Mossoró. Inclusive um deles com um homem sendo abordado e com ele a polícia encontrando uma arma de seta, é um simulacro, uma arma de seta, essa arma de venda autorizada, claro que é uma arma de praticar esportes, só que muito semelhante a uma arma de verdade, essa arma que mostramos agora para você, em que o indivíduo respondeu a um termo circunstanciado de ocorrências. Em uma das abordagens da polícia militar foi apreendida essa arma, é uma arma, uma espingarda de seta, mas olha, muito semelhante a uma arma de verdade. O indivíduo estava com essa arma, ele utilizava para intimidar seus possíveis inimigos, foi lavrado com um termo circunstanciado de ocorrências aqui na delegacia de plantão. Mas é uma arma, uma semelhança muito grande com uma arma de verdade. Além do simulacro da arma apreendida, a polícia militar recuperou essa motocicleta, essa moto foi tomada de assalto já no início da manhã de hoje, os indivíduos andaram um pouco na moto e abandonaram a moto ali no bairro Barrocas. Essa moto foi recuperada pela guarnição do sargento Ocimar e o soldado Célito e apresentada também aqui na delegacia de plantão. Uma noite de muita movimentação, onde esteve à frente desta delegacia o doutor José Vieira de Castro e a sua equipe, que inclusive registrou aí a recaptura de um foragido da Justiça. A viatura alfa do SAMU foi acionada na manhã desta terça-feira aqui para as margens do rio Mossoró, por trás do prédio da AIC, onde um homem acabou passando mal e vindo a óbito aqui no local. A princípio, a informação é que tratava-se de um afogamento, mas quando a equipe do SAMU chegou aqui ao local, o homem estava fora das águas do rio Mossoró e em óbito, possivelmente, ele sentiu-se mal, saiu de dentro das águas onde estava pescando e acabou morrendo aqui às margens do rio Mossoró. A morte foi constatada pela equipe alfa do SAMU. Os familiares já foram contactados e o ITEP para fazer a remoção do corpo. O homem, ainda sem identificação, mas que estava na companhia de um outro pescador. A informação é que ele era residente do PAI, aeroporto aqui em Mossoró. A morte foi confirmada pela equipe alfa do SAMU, que acredita que o homem morreu vítima de um infarto fulminante na manhã desta terça-feira aqui em Mossoró. Após os procedimentos aqui no local, a ambulância alfa do SAMU acionou a polícia, mas a polícia ainda não chegou aqui ao local e, possivelmente, esse corpo será removido pelo ITEP. A situação aqui ainda a ser definida, porque como trata-se praticamente de uma morte natural, é possível que o ITEP não faça a remoção desse corpo, já que não apresenta sinais de violência. É possível que uma funerária venha a fazer esse procedimento e o corpo seja encaminhado para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Tudo isso ainda está sendo decidido, resolvido pela equipe do SAMU. A identificação, claro, só com a chegada de familiares e a apresentação de documentos. Mas, ao que tudo indica aqui no local, trata-se de uma vítima de um infarto fulminante, fato ocorrido às margens do rio Mossoró. E aí E aí E aí E aí E aí E aí